A única vez que Jesus viu o seu pai manifestar raiva com ele foi naquela noite no quarto da estalagem, quando no decorrer da discussão, o jovem então esquecido dos preceitos judeus chegou a sugerir que, ao voltarem para casa, eles trabalhassem na construção de um anfiteatro em Nazaré. Quando José ouviu seu primogênito expressando sentimentos tão pouco judaicos, esqueceu seu comportamento calmo de costume e, tomando Jesus pelo ombro, furiosamente exclamou — Meu filho, que eu não ouça nunca mais você exprimir um pensamento tão mal enquanto você viver. Jesus ficou assustado com aquela demonstração de emoção feita pelo seu pai. — Nunca antes tinha sido levado a sentir a indignação pessoal do seu pai e ficar atônito e chocado, mais do que era possível exprimir. E apenas respondeu — Está bem, meu pai, assim será. E nunca mais o jovem fez a mais leve alusão, de qualquer modo, aos jogos e outras atividades atléticas dos gregos, enquanto o seu pai viveu. Posteriormente, Jesus viu o anfiteatro grego em Jerusalém e ficou sabendo o quanto essas coisas podem ser odiosas do ponto de vista judaico. — Porém, durante a sua vida, esforçou-se para introduzir a ideia de recriação saudável nos seus planos pessoais e, até onde a prática judaica permitiu, no programa de atividades regulares dos seus doze apóstolos. — Ao final desse 11º ano de vida, Jesus era um jovem vigoroso, bem desenvolvido, moderadamente bem-humorado e bastante alegre. Mas, desse ano em diante, ele tornava-se mais dado a períodos peculiares de profunda meditação e contemplação circunspecta. Era hábito pensar sobre como devia encarar as obrigações para com a sua família e, ao mesmo tempo, ser obediente ao chamado da sua missão para com o mundo. E então, Jesus já concebia que o seu ministério não deveria se limitar a melhorar o povo judeu. — Esse foi um ano cheio de acontecimentos na vida de Jesus. Jesus continuou a fazer progressos na escola e foi infatigável no seu estudo da natureza e, cada vez mais firmemente, prosseguia nos seus estudos dos métodos pelos quais o homem ganha a vida. Começou a fazer um trabalho regular na capintaria de casa e lhe foi permitido administrar os seus próprios ganhos, um arranjo muito inusitado para uma família judia. Nesse ano, também aprendeu como é sábio manter esses assuntos como um segredo de família. Estava tornando-se consciente de que tinha causado problemas na cidade e, doravante, tornar-se-ia cada vez mais discreto, guardando segredos sobre tudo o que pudesse levá-lo a ser considerado como diferente dos seus companheiros. Durante esse ano, ele vivenciou muitos períodos de incerteza, para não dizer de dúvida real a respeito da natureza da sua missão. A sua mente humana, em desenvolvimento natural, ainda não captava plenamente a realidade da sua natureza dual. O fato de que tivesse uma única personalidade, tornava difícil para sua consciência reconhecer a dupla origem dos fatores que compunham a natureza ligada àquela mesma personalidade. Dessa época em diante, ele teve mais êxito em lidar com seus irmãos e irmãs. Para ser mais explícito, ele dava-se de um modo excelente com Tiago, Miriam e com as duas crianças mais jovens, ainda não nascida então, Amós e Ruth, e sempre muito bem com Marta. Todo o problema que ele tinha em casa surgia quase sempre de atritos com José e Judá, particularmente com este último. Foi uma experiência de provação para José e Maria, realizar a formação dessa combinação sem precedentes de divindade e de humanidade. E ambos merecem um grande crédito por desicumbirem-se tão fielmente e com tanto sucesso das suas responsabilidades de progenitores. Os padres de Jesus iam compreendendo cada vez mais que havia algo de supra-humano residindo neste seu filho mais velho. Mas eles nunca, sequer de longe, sonhariam que esse filho de promessa era de fato e na verdade o criador verdadeiro deste universo local de coisas e de seres. José e Maria viveram e morreram sem jamais saber que o seu filho Jesus realmente era o criador do universo, encarnado na carne mortal. Nesse ano, Jesus deu mais atenção do que nunca à música e continuou a ensinar os seus irmãos e irmãs na escola de casa. E foi por volta dessa época que o jovem tornou-se mais claramente consciente da diferença entre os pontos de vista de José e Maria a respeito da natureza da sua missão. Ele ponderava muito sobre as opiniões divergentes dos seus pais, muitas vezes ao ouvir as suas discursões, quando eles julgavam que ele estava imerso em um profundo sono. Mais e mais se inclinava para a visão do seu pai, de um tal modo que a sua mãe estava destinada a sensibilizar-se com a percepção de que o seu filho estivesse gradualmente rejeitando a sua orientação para as questões que tinham a ver com a carreira da sua vida. E, à medida que os anos passaram, essa lacuna de compreensão ampliou-se. Cada vez menos Maria compreendia o significado da missão de Jesus e, crescentemente, essa boa mãe ressentia-se com o fato de que o seu filho favorito não correspondesse às expectativas acalentadas por ela. José alimentava uma crença, cada vez maior, na natureza espiritual da missão de Jesus. E, a parte de outras razões mais importantes, parece uma pena de fato que ele não pudesse ter vivido para ver o cumprimento da sua noção do que era a auto-outorga de Jesus na Terra. Durante o seu último ano na escola, quando tinha 12 anos de idade, Jesus contestou perante o seu pai o costume judeu de tocar o pedaço de pergaminho, pregado no portal, todas as vezes que se entrava ou que se saía da casa, em seguida, sempre beijando os dedos, que tocou o pergaminho. Como uma parte desse ritual, era costumeiro dizer José e Maria tinha reiteradamente instruído a Jesus quanto às razões para não fazer imagens ou desenhar figuras, explicando que essas criações poderiam ser usadas com propósitos idólatras. Embora Jesus não compreendesse inteiramente as proscrições contra as imagens e figuras, ele possuía um alto conceito do que é a consistência lógica e, assim sendo, ele destacou para o seu pai a natureza essencialmente idólatra dessa obediência habitual quanto ao pergaminho do portal. Com o passar do tempo, Jesus fez muita coisa para modificar as práticas das formalidades religiosas dos seus pais, tais como as preces familiares e outros costumes. E foi possível fazer muitas dessas coisas em Nazaré, pois a sinagoga ali se encontrava sobre a influência de uma escola liberal de rabinos, representada por José, o renomado instrutor de Nazaré. Durante esse ano e os dois seguintes, Jesus sofreu um grande desgaste mental por causa do esforço constante de ajustar a sua visão pessoal das práticas religiosas e das amenidades sociais às crenças estabelecidas dos seus pais. Ele atormentava-se com o conflito entre o desejo de ser leal às suas próprias convicções e a exortação da sua consciência ao dever de ser submisso aos seus pais, o seu conflito supremo sendo entre os dois grandes comandos predominantes na sua mente jovem. Um era ser leal aos ditames das tuas convicções mais elevadas sobre a verdade e a retidão. O outro era Contudo, Jesus nunca deixou de lado a responsabilidade de fazer os ajustes cotidianos necessários entre esses dois domínios, o da lealdade às convicções pessoais e o do dever para com a família. E alcançou a satisfação de saber fundir de um modo cada vez mais harmonioso as convicções pessoais e as obrigações familiares em um conceito magistral de solidariedade grupal baseado na lealdade, na justiça, na tolerância e no amor. Obrigado. 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 Obrigado.